Mais um bloco começando, já mostrou pra vocês também a coluna da Tia Pathy, que é linda, que vocês podem entrar online agora pra ver as estrelinhas que a tia publica. Pois é, o Instagram da Patrícia é pathy123__abud, tá aqui na tela pra vocês, tá? Quer o seu pimpolho estampado como uma estrelinha? Manda pra Patrícia que ela vai colocar pra você. A gente trabalha virtual também, dá super certo. Deixa eu achar que o fim de jornal dessa semana arrebentou. Um guia de delivery, um guia de restaurante, um guia incrível pro Dia das Mães. Muito legal. Ó a coluna da Tia Pathy aqui, linda, ó. Toda em cores pra você, tá? Aqui, ó. Tá no site do Terceira Via e embaixo é outra coluna infantil que nasceu no Línea. Nasceu no Línea Neves, tá? Em breve o nosso tabloide vai estar de volta com o Tia G, com todo mundo juntos, juntos e misturados novamente. É isso aí, Gelane. Um beijo pra você, minha querida, tá? Muita saúde pra você. Aguenta firme aí que vai passar. Tá joia? Matéria bacanérrima. Vamos abordar educação. Solta a vinheta. Com o avanço da pandemia do Covid-19, a suspensão temporária das aulas é fato, tá? E agora? Se eu não tenho filhos, tenho dívidas, posso imaginar o que os pais estão passando com os filhos em casa, mas eu vou receber aqui uma pessoa muito bacana, muito talentosa e muito inteligente em cima de tudo. Ela é psicóloga e educadora, Natália Crespo. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Rafa? Que prazer ter você aqui. Igualmente. Natália, tá tenso, não tá? Tá tenso. O mercado da educação, principalmente, não tá? É, na verdade... Eu vejo o mercado da educação um mercado bem competitivo. As pessoas não imaginam. Sim, 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 né? A gente, na verdade, a gente hoje, não somos uma cidade mais tão pequenininha, né? O campus, acho que cresceu muito nesse aspecto e a gente hoje tem muitas escolas, né? Eu falo que a gente não tem nem noção da quantidade. Verdade, porque quem tem mais, tem sua própria escola. Isso, é um quantitativo de escolas muito grande, né? Até porque isso, aí vem também de uma defasagem pública, né? De atender, então isso faz com que o próprio mercado da educação abre espaço pra rede particular. Enfim, é isso que tá acontecendo. Então, a gente sabe, é competitivo, sim, mas eu acho que cada um com as suas competências, as escolas, né, vão trabalhando, vão se ajustando... Verdade, é verdade. ... com o seu perfil pedagógico, né? Tem algumas diferenças. Exatamente, exatamente, tem todo mundo igual. É, e cada família também tem um perfil, né? Verdade. Então, cada família vai em busca daquilo que se adequa ao seu perfil. Natália, olha só, já existe decisão final sobre como ficará o calendário da escola esse ano? Não, ainda não. Na verdade, as coisas estão acontecendo muito no passo a passo. São 800 horas... 800 horas pro Fundamental 1, é. Nossa! 1200 os maiores, né? Caramba, e aí? Então, assim, é, na verdade, assim, o que já tem, né? Educação infantil ainda não tá entrando no processo de EAD, né? Da educação à distância, que na verdade nunca teve educação à distância. Chamados de aulas remotas. E as aulas online, remotas, né? Nunca teve proposta pra isso, né? Antigamente, até agora, até a pandemia, isso não era nem cogitado nem pra educação infantil, nem pro ensino fundamental. Mas, com toda a situação, precisou-se pensar em alguma estratégia pra que a gente até pudesse conduzir o ano letivo sem maiores prejuízos. E aí a gente já tem uma regulamentação agora, abrindo espaço pro Fundamental, onde as escolas vão ter uma possibilidade de contar parcialmente o trabalho que tá sendo feito online, de forma remota, à distância, pra contar pro Fundamental. A educação infantil ainda não tem nada definido, mas eu acredito que em breve saia alguma resolução. Agora, do calendário total, tava se falando o quê? Que teria que repor, né? Ainda se fala isso. Mas já começa, assim, algumas conversas, a proporção que o tempo vai aumentando. Claro, claro, claro. Então, você vai começando a se tornar inviável da gente pensar em fechar isso dentro do ano de 2020. Sim. É. Complicadíssimo, tá? Agora, a gente perguntou uma coisa pra você. Essa pergunta que tá bem interessante, tá? Seria necessário para alunos da educação infantil, creches, pré-escola, crianças até cinco anos, repor a pandemia do coronavírus? Isso não vai haver perda? Não, mas assim, o que que acontece, né? A reposição, ela vai acontecer de alguma forma. Vai muito depender de quando a gente vai conseguir voltar. Eu tô perguntando pelo que eu posso. Exatamente. Então, assim, vamos lá. Se nós voltarmos em junho, por exemplo, a gente consegue repor integralmente as aulas dentro do calendário de agora. Sem afetar nada. Sem afetar nada. Trabalhando sábado, os recessos que já estão liberados, né? Até feriados estão cogitando. E talvez aumentando um pouquinho a carga horária de cada escola. Eu ia perguntar isso que você queria mexer no calendário. Agora, passando de maio, já não cabe no calendário. Então, aí a gente já sabe que não é possível repor integralmente. E é onde eu acho que acredito que vai vir alguma legislação colocando esse ajuste de acordo com a possibilidade. Deus queira. É, eu vejo que isso vai acontecer. Vai acontecer, né? Não tem... Ô, Natália, como é que é feita a comunicação com alunos à distância, cara? Porque tem perfil e perfil, tá? Tem aquele que é mais atencioso, mais compenetral. Tem aquele que o pai obriga, que o pai tá da função. E ele obedece, né? E ele obedece. E tem os rebeldes que burlam a situação. Como é que é feito isso? Então, né? Vamos lá. O que a gente tá colocando muito pros pais, né? A primeira coisa que eu falo é que a escola e família nunca precisaram estar tão juntas, né? Então, assim, a gente sempre fala disso, né? Ah, a escola e família é família junto. É a segunda família. É a segunda família, é a segunda casa, de fato, é. A gente tem uma relação muito próxima, família e escola. Mas agora não tem como ser diferente. Precisamos da situação mais próxima ainda. Por quê, né? A família tá sendo mediadora em casa. Claro. Então, a escola, ela tá orientando a família. Mas quem está conduzindo essa criança em casa... São os profissionais. São os pais, né? São os pais. São os pais que estão mediando em casa. É, que fazem o trabalho. É. Dentro de casa, a gente não tá podendo chegar dentro de casa. Então, os pais estão ali mediando isso. Quais são, né? Como você falou, tem mais de um perfil. Tem aquela criança que já é mais disciplinada por si só, o que é a minoria. Eu ia falar. Deve ser uma porcentagem bem menor. Mas a gente tem uma porcentagem grande da criança que consegue seguir rotina. Que a partir do momento que o adulto responsável estabelece isso acontece... São regras, né? Exatamente. Então, eu acho até que a grande maioria se encaixa nesse perfil. Talvez ela não vá por si só, mas tendo um adulto orientando, organizando. E aí, são os pais que estão gerindo a casa, né? E ela consegue seguir. Agora, os adolescentes, eu tenho percebido que eles vão tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque já é difícil para o adolescente acordar cedo, para ir para a escola. É verdade. Adolescente é um caso sério. É. Em todos os casos. Vamos generalizar, não, mas... É, é uma fase de transição, né? É uma fase complicada. É verdade. Então, assim, né? O que a gente percebe? Ele já tem dificuldade de acordar cedo, isso já faz parte da própria biologia do adolescente, né? Verdade. E aí, se mais antes, ele acordava cedo para ir para a escola. Então, tinha aquele compromisso. Se não chegar, o portão vai fechar, vai perder a aula. Tudo protocolo, né? É. Agora, não. Ele tem que acordar para assistir aula em casa. E aí, eu tenho escutado muitos pais, que tem sido difícil. Deve ser. Tem sido difícil, porque não acorda. Eu acordo e dorme na mesa. Todo aquele movimento, né? Que eles fazem e continuam. Eu conheço uma mãe, que eu não vou nem citar o nome dela, mas ela vai estar sabendo que ela fica... Como? Ela bota a criança para assistir aula e fica assim, na frente dela, sentadinha. É. Aí, se conseguir, se ele for assistir aula direitinho, aí é aquela moeda de troca. Ela vai ganhar isso e isso no final do mês. Sim. Alguns pais conseguem. Tem uma moeda de troca. Conseguem assim, né? Não é? Eu costumo dizer que, assim, tudo na vida é troca, né? A gente tem recompensas, né? Tem uma recompensadinha. A gente tem recompensas. Então, assim, não necessariamente isso é tão prejudicial. Depende da forma como é feito, né? Claro, claro. É preciso também que ele entenda que tem a responsabilidade dele, que isso faz parte do ano letivo. E aí, como os maiores, a gente tem que partir muito para a realidade mesmo, de dizer, né? Olha só, isso está valendo como dia letivo. Então, a sua presença conta. Porque o que acontece? As plataformas educacionais, elas computam a presença. Então, ali, se o aluno acessou, se não acessou, se entrou, se não entrou, está tudo registrado. E isso vai fazer a presença, né? No nosso parâmetro, vai ser computado na frequência. Como tivesse presencial. Exatamente. Entendi. E agora me diz, Natália, quais as alternativas que vocês têm para manter os alunos engajados? Que é complicado. Então, Fábio, a gente teve uma experiência muito legal na escola semana passada, né? Nós começamos com o processo, a gente fez um esquema processual, aí eu vou falar com mais solidariedade da minha, né? Escola, a gente não começou com tudo de uma vez só. A gente foi criando essa cultura da aula à distância. Foi um desmame. Isso, a gente foi estabelecendo isso aos poucos. Por quê? Eu achei que de uma hora para outra, fazer essa transição poderia trazer maiores donos para a gente. Então, foi um processo gradual. E aí, como tudo na educação, né? Tudo é processual. E o que nós fizemos? Fizemos primeiro aquela parte revisional, depois entramos com as videoaulas, que já vinham dando muito certo. Até que nós partimos na semana passada para as aulas em tempo real. E a experiência foi muito positiva, melhor do que eu achei. Quanto tempo de aula? 40 minutos, 50 minutos, né? O tempo fica muito cansativo. Aí faz intervalo, né? Tem turmas, dependendo da série, que tem mais vezes durante o time, outras menos. Boa estratégia. E a gente percebeu isso, que eles se engajaram muito. E a aula em tempo real, ela trouxe esse benefício da responsabilidade. Porque eles sabem que naquela hora o professor está ali disponível para ele. Qual horário que vocês fazem as aulas? No horário das crianças, né? Então, assim, quem é do turno da manhã, alguma aula acontece em torno, a gente monta um calendário, né? Um cronogramazinho com o horário de cada turma. E quem é da tarde, a tarde. Mas isso foi importante. Eu acho que isso trouxe essa sensação de responsabilidade. Outra coisa, né? Eles são muito mais tecnológicos do que a gente. Ah, isso é fato. Então, assim, também está sendo uma experiência positiva, né? Hoje em dia, em Ivo, não existe e-book. Então, assim, eles acessam aquilo com facilidade, eles gostam de se ver pela internet também. Aqui, posso falar da banha, gente. É. Então, assim, eu acho que é mais difícil para a gente do que para eles. Concordo, concordo com você. Bom, bom, gostei, gostei da situação. Agora, eu me disse uma coisa, o sistema de ensino pode auxiliar as escolas desse momento de crise, de recessão que o país está passando, no mundo, né? Auxiliar como, que você diz? Ajudar. Ajudar. Eu acho que a gente já ajuda de uma forma, assim, da gente pensar na educação como um conceito moral, né? Eu acho que isso já é a grande ajuda para a sociedade. Então, eu acho que a escola está podendo mediar a questão do, né? Assim mesmo, da empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Então, assim, do quanto dos alunos reconhecerem o quanto que o professor está envolvido na aprendizagem dele. O quanto que a gente aprende todo mundo junto. Eu acho que o grande efeito social é esse. É a gente perceber que um faz falta para o outro. Exato. Eu vi uma esses dias, botaram lá na internet uma... Uma dessas coisas que tem, né? O que a sua família está mais sentindo falta, né? E aí, uma criança que fez, né? Da escola. Porque não é legal ser para ser aluno da mamãe. Realmente. Eu acho que tem esse contraponto. Eu acho que a família também... Ela se sente até um pouco mais livre na escola. Está conseguindo perceber isso, né? Que a escola não é uma mera burocracia, né? Que a escola também tem um efeito de socialização, de construção. Profissão muito grande e que está fazendo muita falta. Com certeza, tá. Agora, ministro, uma coisa que não é fácil, tá? É colocar na cabeça dos maiores, é mais fácil, dos adolescentes. Mas colocar na cabeça de uma criança, a hora de fazer atividade física, a hora de brincar e que eles não estão de férias. É o momento. Como é que vocês fazem isso? Então, o que eu falo? Não estamos de férias, nós também não estamos nas nossas rotinas normais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não dá para a gente não ter a mesma rigidez que a gente tinha numa rotina convencional. A rotina já não é mais convencional. Então, o que eu vejo é a gente conseguir flexibilizar. O mais importante é cada família se flexibilizar com a sua realidade. Porque é outra coisa, né? Então, a gente às vezes tem pais que estão um pouco mais disponíveis, que estão em casa, que têm ajuda em casa. Tem pais que não, que continuam trabalhando e ainda estão acumulando essa tarefa da escola em casa. É, acumulando de função ainda. Exatamente. Então, assim, cada família tem que sentar. Eu estava vendo uma entrevista com uma outra psicóloga, né? E falando, né? Uma pessoa falando, eu sentei, assim que começou a quarentena, nós sentamos na nossa casa e conversamos em como que a gente ia se organizar. Isso criado uma rotina. Eu acho que é exatamente isso. É organizar nas ajudas de casa. Porque a gente fala muito de escola, mas a gente aprende ajudando dentro de casa. Criança pequena aprende com funções diárias. Verdade. Guarda o seu brinquedo. Arruma o seu armário. Traz a louça para a mamãe, dependendo da idade. Verdade, verdade. Então, são tarefas que também trazem muito aprendizado. E a gente às vezes esquece. E na correia do dia a dia, a gente geralmente não se preocupa com isso. Não, nem vem a cabeça. Nem vem. A gente que faz para a criança toda, né? Verdade. E vai nesse movimento contínuo. Agora, o que fazer para reduzir a ansiedade dessas crianças? Porque a criança é bicho muito assim, confete. Você não promete contra a sua criança, senão se você não cumprir, você vai perder a porra de vida. Exatamente. Então, assim, eu acho que agora o momento é de conscientização. Até os pequenininhos entendem, né? Então, assim, eu tenho um de quatro anos que ele bota máscara, ele sai na rua e ele vai falando, né? Mamãe, ah, tem gente sem máscara na rua. Já observa, né? Já observa, né? Não pode, né? Mas também a educação sua e de Renato juntos. Sim, sim. Então, assim, eu acho que esse é um preceito que a gente precisa entender. A gente não pode achar que a criança vai passar por esse processo sem entender o que está acontecendo. Eles precisam entender. E aí, essa ansiedade vai ser administrada como? Vai passar. A gente está passando por um turbilhão, sim. É um período, né? Isso, mas isso vai passar porque a gente também está administrando as nossas ansiedades, né? Mas o que eu acho que é muito importante para a criança, né? Realmente, é ter o horário de dormir e tentar permanecer. Sono é muito importante para a criança. Boa, Natália. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não deve flexibilizar. Muito boa. Muito boa a sua locação. Então, eu acho que o sono, ele é... Tudo bem. Não precisa dormir às 17 horas da noite. Como, às vezes, de repente, dormiram. Mas não vamos dormir duas horas da manhã, né? Duas horas da manhã. Não vai dormir meia-noite. O controle de eletrônico, que é a maior dificuldade que a gente tem recebido. As crianças estão em casa. Todas as crianças têm um smartphone, um tablet na mão. Exatamente. E olha só, Fábio. Eu vou dizer que ele vai usar as duas horas que ele usava antes, quando ele tinha escola? Não. Não precisa ser duas horas. Claro que não. Mas também não precisam ser 14. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que equilibrar isso. Exatamente. E alternar as atividades. A situação que a gente alterna as atividades... Do ciclo enjoativo. Exatamente. A ansiedade também reduz. Agora, Natália, essa aqui está chupeta. Crianças especiais. Como fica o acompanhamento delas e que prejuízo a pandemia pode trazer para elas? Então, eu acho que é importante, tá? Muito. Eu acho que a questão das crianças especiais é um processo mais difícil. Eu acho que está sendo o lado que a gente tem tido mais dificuldade enquanto escola. Por quê? Primeiro lugar, as crianças também, muitas delas estão sem os acompanhamentos profissionais. Certo. Também pararam os acompanhamentos profissionais. E a gente sabe o quanto que todos esses estímulos são essenciais no desenvolvimento. E a escola, o que a escola faz, né? É o contato diário. Então, o estímulo, ele é presencial. Claro, claro. Ele é brincando. Ele é propondo atividades lúdicas. Ele funciona o tempo inteiro assim com uma criança especial. Uma criança especial, muitas vezes, com uma necessidade especial, ela não vai ficar na frente do computador. Não vai mesmo. 40 minutos para uma aula. Então, assim, o que a gente está propondo de alternativas, né? A gente está chegando perto mais ainda dessa família para orientar, né? E eu acho que o mais importante é reduzir um pouco a ansiedade. Eu acho que o prejuízo, ele existe. Quando a gente fala assim, a gente não vai recuperar o prejuízo, eu acho que a gente vai recuperar, mas talvez não na sua totalidade. O prejuízo, ele já está instalado, gente, para todo mundo, em todas as áreas. Então, não tem como a gente achar que a educação vai passar imune a isso. Não vai passar. A gente vai ter algum nível. Com certeza. Já estamos tendo algum nível de prejuízo. E as crianças especiais, sim, eu acredito num prejuízo um pouco maior. Então, assim, é a família estar muito comprometida de manter muito presente. O que é difícil, não é fácil. Então, assim, de manter esses estímulos, de pedir as orientações aos profissionais que trabalham com a criança. À escola e aos profissionais. Psicólogo, fono, psíquico-pedagogo, terapeuta ocupacional. É um conjunto. Isso, tudo o que a criança já faz, né? E é o que tem acontecido. Os terapeutas têm feito uma programaçãozinha para os pais fazerem em casa. Bacana. Bacana. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas a gente vai trabalhar com redução de danos. Claro. O que eu consigo fazer já é melhor do que não fazer nada. Vou trabalhar com a ferramenta que eu tenho. Exatamente. Então, assim, ficar sem fazer nada é um prejuízo imensurável. Com certeza. Agora, fazer o que dá para fazer já ajuda bastante. Então, assim, eu acho que já... A gente já sai... A gente já não vai sair do zero. De repente, vai sair dos 50 anos. É se doar mais um pouquinho. E vamos. É. E isso foi uma grande mudança, né? As famílias estavam terceirizando bastante. Verdade, verdade. Devo tirar meu filho pequeno da escola. Esse ano, sua opinião quanto mãe? Então, né? Olha, amiga. Olha só. Exatamente, né? Eu falo que eu não tenho como ser totalmente imparcial. Eu vivo os dois lados. Exato. Você tem lado empresarial. Eu sou dona de escola. Você é dona de escola. E eu tenho criança pequena. Tenho criança pequena. Apesar do meu já não estar mais nessa faixa etária que poderia sair. Quatro horas a gente já institui com obrigatoriedade a instituição, né? Então, aqui... Rígienezinha, moça, né? E aí, o que que acontece, né, Fábio? De repente, né? Se você pensar pelo viés financeiro, tem famílias que estão muito afetadas financeiramente, né? Existem áreas mais diferentes. Exatamente. Poderia ser uma alternativa. O que eu falo é que a gente vai precisar da escola muito fortalecida no nosso retorno. E aí, eu vou te falar enquanto empresa, tá? Enquanto dona de escola que está do outro lado. E a gente fragilizar uma equipe escolar em função disso é muito comprometedor. É. Por quê? Como que a escola vai manter os seus professores, a sua equipe que já está ali arrumadinha, há anos funcionando, né? Todinha, prontinha, né? Sem os alunos. A gente não consegue. A gente adoraria. Mas a gente não consegue. A gente adoraria parar as mensalidades, né? Eu acho que não só eu, todo mundo comunga da mesma opinião quanto escola. Se a gente tivesse uma reserva, se a gente tivesse... Mas não temos, né? Financeiramente. Porque uma empresa não existe sem financeiros. Ninguém, ninguém. Então, assim, uma turma não existe sem alunos. Atualmente, poucas pessoas têm reserva. Então, assim, uma turma não existe sem aluno. Então, assim, eu acho que cabe aos pais pensarem com muito carinho nessa relação construída, né? É claro que cada um vai analisar seu caso e eu não julgo aqueles que estão precisando tirar. Às vezes tem a necessidade, né? Mas eu acho que é não tirar pensando, isso não é importante agora. E como é? Eu acho que isso é que a gente tem que repensar, né? É importante. É importante manter essa escola viva. É importante manter essa escola capacitada. Os laços continuarem. Os laços continuarem. As escolas estão preparando muita coisa. Então, assim, mesmo a educação infantil não contando ainda com a educação à distância, com esse sistema, né? Mas as escolas estão preparando. E aí eu escutei de um pai, assim, ah, mas vídeo do YouTube também. Não é só vídeo do YouTube, né? Mas ele dando um exemplo. A gente pega na internet. Pega, mas você pega sem direcionamento. A escola te propõe um cronograma, te propõe uma etapa de aprendizagem. E isso é da capacidade pedagógica na escola, né? Não é a gente em casa, a gente faz. A gente faz aleatoriamente. A moda, vamos ver. Então, assim, o meu olhar é esse. Olha com carinho para a escola, né? Eu acho que todas as escolas estão passando por isso. Eu acho que é isso, exatamente. E se adequar aos novos tempos é inerente, não é? Exatamente. É necessário. É necessário e isso vai acontecer. Exatamente. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Por ter vindo aqui, vai dar um papo comigo em casa, tá bom? Foi um prazer. Bom, sempre traga matérias mais pertinentes. Eu adorei o meio carrasco que você é. Gostei muito, tá joia? Obrigada. E com essa matéria linda aqui, com a Natália. Essa mãezona, essa esposa, um abração para o Renato Damiano, que é meu amigo de infância, que é o marido dela aí. Um beijo para toda a sua família, tá? Muita saúde para vocês. Obrigada, obrigada, Fábio. Beijo para a Marcela, minha paparazzi linda, que é mamãe mais uma vez. É verdade, temos um beijo na área. Se cuida, Marcela, com essas meninas, elas vão te deixar doidas, hein? Tá bom? Beijo para vocês todas, tá? Obrigado, querida. De nada, obrigada. Segue o baile. Olha só, pessoal, antes de eu despedir desse bloco, vou falar um trabalho, falar para vocês um trabalho que a gente tem que fazer de forma coletiva. Dizem aí que o pico da pandemia é agora maio. Então, fiquem em casa. É chato, é confinamento, é enjoado. Os nervos ficam a flor da pele. Mas vê um filme, entra na internet, leia um bom livro, tem muito e-book gratuito na internet. Tem muito site de notícias interessante, tá? Que tem muita live boa dos artistas, na verdade. Inclusive os artistas locais também nossos estão fazendo. Todo mundo aderindo. Está todo mundo comprando roupa para se fechar live arrumadinho. Então, você pode chamar dois amigos que você tenha mais convívio, um vizinho, para vocês curtirem usando máscaras, álcool gel na mão e mantendo o distanciamento, tá? É a saúde de todos para a gente espantar logo este monstro que acabou com o ano de 2020, tá? Se a gente almejava por um ano bom, está bom. Está todo mundo com saúde. Mas não está bom ao mesmo tempo. As pessoas não estão felizes. Os sorrisos não estão estampando os rostos de muitos, tá? Máscara, gente. Máscara. A máscara protege você e protege quem está à sua frente, tá? Joia. Eu só não estou gravando de máscara agora, porque eu estou com o microfone de lapela e vai abafar a minha voz e a qualidade do áudio vai ficar comprometida para chegar até vocês. Beleza? Fica comigo, porque no próximo bloco eu tenho uma matéria incrível. Você vai gostar muito. Eu vou embora. Amém.